Falações, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo de Endling pra você. E vamos continuar aqui a nossa jornada com a mãe raposa e seus filhotes. Eu tô gravando esse vídeo quase em sequência do vídeo de ontem, já se passaram alguns minutos assim. E, bom, vamos continuar, né? O episódio de ontem foi um episódio bem conturbado. Vamos sair, essa aqui é a noite 21. Surpreenda seus pés pelas costas e não faça barulho. É, mas meio difícil, né? Não tem mais comida. Né? Tem mais comida. Né, Ju? Não tem mais comida. Como é que faz? Opa. Bora, criançada. Vamos andando, que andando gasta menos comida. De vez em quando a gente dá uns piques pra... Pra fingir que tá andando rápido. Tá, ó, tá, ó, tá, ó, tá, beleza, tá. Tá dando uns drops de FPS leve. Isso é por conta da chuva. O que é isso? Ah, a garota tá doente. Se engasgou. Ah, deve ter sido porque a casa pegou fogo. A casa pegou fogo. Ah, deve ter inalado fumaça, né? A casa pegou fogo. Faz sentido. Ah, ele não tá aqui hoje, né? Caralho. Peraí, eu tô ludo errado, né? É, ali se ele abrir o caminho, ele vai querer que eu vá pra aquele caminho lá, né? Meio óbvio pra caralho. Tem que achar comida. Tem que achar comida, Ju. Comida, comida. Comida boa. Tem que encher bem a pança dos meus filhotes. Se bem que eu posso, acho que eu posso ir lá pro Texugo. Texugo me dá comida. Quer dizer, se ele estiver ali embaixo, né? Se ele estiver ali embaixo, fodeu. Isso. Ah. Tá, é o paninho dela. Ela usou pra, sei lá, tampar o nariz. Sim, tampar o nariz. O pombo ali. Mas tá tampado aqui. Fugiu. O pombo fugiu. Apareceu ali pra apertar o triângulo, mas... Opa, frutinhas. Tá. Ajuda ele. A gente precisa de comida. Por mais que o traço esteja ali, a gente precisa de comida. 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 Boa. Matou o rato. Tem mais comida ali pra frente. Ah, o lixo. Vamos dar só uma mexidinha no lixo. Claro. Tá, vamos subir aqui. Tem isso aqui? Remédio. Caraca, a impressão minha é que o cara tem duas pernas de pau. Tá, se eu dormir agora, eu vou ganhar comida. Interessante, hein. Interessante. Não vamos dormir agora, não. Vamos dar uma rodada. Apertar que tem área nova, vamos dar uma rodada. Ah, se bem que tá bloqueado. Um bagulho de parque de diversão, né. Já tá bloqueado. Isso aqui deve desbloquear. Deve ser igual a neve. Deve ser igual a neve. Vamos entrar assim? Vamos entrar assim. Deve ser igual a neve. Deve desbloquear logo em seguida. Na próxima noite. Tinha comida ali dentro, igual a primeira. Ah, olha só. Quem tá aqui junto com a gente? Mamãe, texuga e o texuguinho. Legal, 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 legal. Faltam quantos odores? Dois, quatro. Faltam quatro odores. Tá, vamos lá. Vamos sair. Mudou a estação? Já mudou a estação? Não, não faz sentido. Ô, porra. Então faça isso. Tô cara presa. Abusando da sorte esse filhote aí. Bonitinho, né? Muito bonitinho. Se estiver perdido, verifique o mapa. Ah, eu faço o tempo todo. Eu faço isso o tempo todo. Opa, opa, opa. Caralho, liberou tudo. Basicamente. Ah não, a tela em cima tá bloqueada ainda. Pra cá primeiro. E aqui tá bloqueada ainda, né? Olha ele ali. Agora ele tá em outro ponto. O que que tem aqui? Pega, pega! É se bem que... Foi uma boa ideia, né? Esse rato aí. Ele vai querer minhoca? Tem minhoca aí sim. Ela tá olhando assim porque tem minhoca. Deixa a minhoca aí. Pega. Pega. É isso. Ah, não, deixa aí, deixa aí. É basicamente comida isso aqui, né? É basicamente, não, é comida. Então, deixa aí, deixa aí. Tá, o... Carinha de... Ó, mas deixa eu botar parada ali, ó. O pombo. Ó, pombo. Fudeu, hein, pombo. Como é esse porra? Ah, tem bastante comida por aqui. Ah, eles tão subindo. Caramba. Tá uma fuscada no lixo. Opa! Ah... Ah... Na real eu estou um pouco perdido Eles descem? Ah, o que mais tem pra cá? Da a volta O lado ali que está bloqueado e tal Tem outra toca do texugo ali, né? Conseguem subir aqui? Conseguem vir aqui? Não, né? Falta alguma habilidade Eu desconheço Tem duas tocas do texugo Tem uma toca do texugo ali Tem uma toca do texugo lá embaixo Eu estou voltando, né? Deixa eu voltar Deixa o piloto o caminho Ah, obrigado Obrigado Muito gentil Cara, muito gentil Eu já tinha vindo pra cá, né? Eu já tinha passado por aqui Ó, o amarelinho já está ali Só que eu nem sei o que fazer exatamente Eu já vim pra cá Espera aí, crianças Espera aí, vamos com calma Fica vermelho Quando ele vai matar Quando ele vai atirar Tá Tá Tá, 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 tá Aí tem uma toca pra cá, né? Tem uma toca bem aqui Essa toca me leva pra onde? Caralho Uma toca que eu nunca vi Tomida Árvore de coruja Lá não tem coruja Uma toca que eu nunca vi Faz Então vamos voltar, né? Aqui Esse lado Esse lado de cá eu já explorei tudo Que eu podia explorar, pô Tem mais nada aqui Tem mais nadica de nada Nadica de nadica de nada Vamos voltar Pô, se essa toca dá aqui Aquela lá Tá pro outro lado Ela dá aonde? Ótima pergunta, né? Bom, pelo menos agora A gente tem bastante comida E bastante recurso, né? Bom, a noite já acabou Toma isso aí A gente volta pra Pra casa Toma aí Pô, seus bochinhas Toma aqui, ó Eles não querem comer isso? Ô Toma a mão Eles não querem comer aqui? É isso? Ou será que tem vezes Que eles não querem comer? Só não querem comer Pô, que desperdício de comida, hein? Vocês Pô, que feio Muito feio Pô, desperdiçar comida é feio Eu aprendi uma habilidade? Caralho Nem me liguei Que eu aprendi habilidade Ah, não Habilidade essencial Pular Habilidade pular Eles também aprenderam, né? Eles aprenderam Sem eu perceber Que eles aprenderam A habilidade pular Então, não sei Porta, né? Porta, aprendi A habilidade pular alto Ok Ok, beleza Nossa, temos uma habilidade nova Maravilha E, enfim A gente vai Pra próxima noite Mas isso aí vai ficar Pro próximo episódio Então, bom Por enquanto é isso Dá um like, se inscreve Se você gostou Compartilha Ou deslike Caso não tenha gostado E até o próximo vídeo Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau